Raízes é o nome do quadro e vamos falar de uma coisa sensacional, pessoal. Eu fico feliz em falar sobre esse assunto, sobre essa riqueza que o senhor do Bonfim tem. A Feira do Rolo. A Feira do Rolo tem mais de 70 anos. E aí a gente vai mostrar um pouco da realidade das pessoas que vivem aqui, nesse espaço aqui, próximo à malária, próximo ao mercado municipal, próximo à Feira Livre aqui da cidade, e o senhor do Bonfim, para falar um pouco da Feira do Rolo. Você, garoto aí, que estava na sua casa, você já não pensou em vir na Feira do Rolo encontrar algum produto que está naquele preço acessível? Pois é, vamos falar aqui com esse cidadão aqui. Feira Livre, Feira do Rolo, tudo juntado no quadro Raízes. Qual é o seu nome, senhor? José Leone, conhecido por Sione. Sione, há mais de 70 anos. O senhor tem quantos tempos que o senhor conhece a Feira do Rolo e qual é a sua idade? Rapaz, todas as Feiras do Rolo que teve aqui em Bonfim, porque sempre muda, né? Eu tenho uma faixa de uns 25 a 30 anos de negócio, assim de rolo, né? E para mim é uma satisfação, eu gosto, né? Nem que não faça nada, mas só rever os amigos, os conhecidos, porque a gente tem muito conhecimento aqui, né? Quando a gente não vem, ele sente falta, acha que o cara morreu. Rapaz, e fulano, e zé, não apareceu mais. Aí depois a gente chega junto aí, aí continua, a vida continua, né? É um bate-papo, além de ter o rolo, tem esse bate-papo de reencontrar os amigos. Os amigos, é muito bom, né? A gente reconhecer os amigos, a gente se forma como uma família, né? Que são tudo conhecidos, e é um prazer para a gente, né, amigo? Você é daqui da cidade mesmo? Não, eu sou da região fora aí, Fazenda Canavieira, né? Fazenda Canavieira e vem para a Feira do Rolo. Vem para a Feira do Rolo. Você é verão conhecidos? Então, se eu vim aqui para a cidade do senhor do Bonfim, e não vim aqui para a Feira do Rolo, é a mesma coisa que eu não vim à cidade. Porque já acostumei, né? É o costume. É o vício. É o vício. É o vício, é o costume. A Feira do Rolo já diz, é o rolo. Como é que funciona? Vai ter ali, eu tenho o meu relógio, às vezes eu quero trocar no seu relógio. Com relógio, mas só com relógio, né? Você só trabalha com relógio? Com relógio. Troco, vendo, às vezes não faço nada, mas salto satisfeito, a mesma coisa, né? O importante é estar negociando. O importante é estar negociando e estar com os amigos. Aqui a gente vê até uma galera boa, o pessoal se espalhou um pouco ali, fomos para lá, para cá. Hoje é mais fraco, porque tem todos os dias. A feira mais forte é o de sábado, né? Aqui geralmente você encontra de tudo, né? Tudo, o sábado tem de tudo, mas infelizmente o sábado eu não trabalho porque eu sou adventista, né, meu amigo? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Parabéns por participar da Feira do Rolo. Para outro cidadão aqui, qual é o seu nome, senhor? Selmar. Selmar, faz parte da Feira do Rolo? Faz, de vez em quando eu faço. O que significa a Feira do Rolo para você? A Feira do Rolo é uma diversão para a gente, para todo mundo. A gente vem ver os amigos, ver quem é o próximo que chegou, o que não chegou. E a gente sente falta, como ele falou, a gente sente falta da pessoa. O que morreu, o que está presente, o que ainda é vivo ainda, entendeu? E a gente vem para poder se divertir, ver os amigos. E depois, deu o que deu, o que não deu também, vai para casa também. É assim que funciona? É assim que funciona, é. O senhor trabalha com qual tipo de material aqui na Feira do Rolo? Porque Feira do Rolo é tudo, né? O relógio, é o trabalho. Está aqui o relógio. Como é que funciona então? Chega para cá, senhor. Como é que funciona aqui? Vamos fazer aqui uma ilustração de um rolo. Como é que funciona? Tipo, o senhor está aqui com o seu produto, ele está aqui com o seu produto. Como é que funciona aqui? O senhor, explique aí como é que funciona. Encoste para cá, encoste para cá mais. Se praticamente o artigo é melhor, se o dele é ruim, aí eu volto o dinheiro para ele. Aí tem que voltar o dinheiro. Volto o dinheiro, é. O que pode ser. Ele pede X, a gente bota... O senhor tem algum relógio aí para a gente fazer uma demonstração? Pronto. Mostra aí agora, vocês vão fazer um rolo aqui, ao vivo, na IJR. Como é que nós já fizeram? Já fizeram? Já fizeram. Já fizeram. Eu dei dois relógios, ele deu cinco. Agora só que os dois meus eram melhores, né? É assim que funciona. É assim que funciona. Rapaz, que coisa linda a feira do rolo. Rapaz, relógio bom, viu? Tipo, se eu chegasse, por exemplo. Tem o original e tem o falso. O peba que nós chamamos, né? Que é o falso. Do Paraguai. É do Paraguai. Aí, é claro que sendo o melhor, sendo o original, ele vai ter que voltar, né? Um exemplo. Esse aqui que o senhor está no seu pulso. Esse é o seu queridinho, né? É, esse é o atlanto. Mas o rolista não tem nada para ele se apegar. Não tem apego, não. Só se apega o que não presta, que ninguém quer. Você pode ver, né? A troca de algumas pedras ali, né? O pessoal fazendo rolo. É assim que funciona todo esse processo aqui na feira do rolo. Que coisa interessante, né, pessoal? A riqueza que é. O pessoal aqui negociando alguns produtos, algumas pedras. Que tipo de pedra são essas, senhor? A pessoa que é ametista, é topazio da... Oi de gato. Vocês estão fazendo rolo nesse momento, né? É, né? Como é que está funcionando? Vai estar fraco. Está fraco, está fraco. O pessoal, Foneiro, o senhor trabalha há quanto tempo aqui na feira do rolo? Tem mais de 30 anos. Aí o senhor vem com esses produtos aqui para negociar. Para vender, trocar, fazer negócio. Passem um dinheirinho, né? Para dar sustento dos netos e dos filhos. A gente percebe que tem ali celular, tem relógio, aquele relógio digital. Tem um celular de pulso, anéis. É um celular e anéis. Mais ou menos quanto aqui o senhor pode faturar nesses produtos aqui que o senhor comercializa? Rapaz, é o seguinte, aí varia, né? Porque tem um celular que é novo, com documento, com tudo, já é mais caro. Tem outro que não tem nota, que é com defeito também. É barato. E tem uma caixinha de som, caixinha de som lá e tem um relógio. E o que chama atenção, presta atenção, o senhor está falando aqui desses anéis. Certamente esses anéis aqui já passaram por várias pessoas, não é isso? Já, com certeza. Pode ser até um anel de famoso, né? Uma pessoa famosa e pode ter chegado até aqui. Esse aqui parece ser de rei, ó. É, aqui o rei. É, parece ser de rei. E anelzão bonito. E anelzão bonito também, ó, original. De prato original, né? Um desse aqui é mais ou menos em torno de quanto? Chega uns... 250 reais. É, 250 reais. Mas interessante, ó, Rob. Isso aqui pode ser até mesmo do Dom Pedro I, lá atrás, quem sabe, não sei. É antigão. Pode ter passagem aí. A Feira do Rolo é isso. É, com certeza. O senhor, o que significa a Feira do Rolo para a sua vida? Rapaz, a gente não tem o que fazer, não tem outro trabalho para fazer, que não tem emprego mesmo para ninguém. A gente tem que vir para a Feira do Rolo ver se arruma alguma coisa. Há mais de 70 anos, a Feira do Rolo, conhecida aqui na cidade de São do Bonfim, faz parte do quadro Raízes. E você vê o sorriso de todos, você vê o trabalho honesto de muita gente. Alguns até pontuam, criticam, ah, que a Feira do Rolo, às vezes tem produtos roubados, isso e aquilo. Mas não, é pessoas que não conhecem a riqueza da Feira do Rolo. Tem de tudo, só falta você vir até aqui conhecer a simplicidade desses homens de bem.